Então, repetindo, nós estávamos falando da mácula na última aula e de como ela é pequenininha e como ela vê um pedacinho tão pequeno do seu quadro que você está tentando compor para ver, né? Então, fazendo assim, você consegue perceber que é uma área muito pequenininha. E aí você também percebe como o olho tem que se mover rapidamente de pontinho para pontinho para compor essa imagem. Eu tinha posto para vocês a imagem de uma paisagem, certo? E, então, vocês percebem também, eu mostrei para vocês também, tinha um sensor seguindo os movimentos do olho, da mácula, e ele riscava toda a paisagem mostrando o percurso que faz a mácula, né? O olhar, na verdade, é o olho que se mexe dessa forma, mas o percurso que faz o olho para compor uma imagem total. Agora mesmo, vocês estão olhando o meu rosto, eu estou olhando o rosto de vocês, e vocês estão apreendendo tiquinho por tiquinho, que o seu cérebro, o seu olho, então, vai compor uma imagem global. Por quê? Porque tem esse movimento rápido, tá? Então, esse é um aspecto fundamental da boa visão, da gente ser capaz desses micro-movimentos e que a gente tenha o cérebro também funcionando para integrar esses vários pedacinhos pequenos, né? Então, vocês podem reparar que as crianças geralmente têm um olhar muito vivo, brilhante, né? Porque tudo interessa para a criança, tudo ela quer enxergar, quer ver. Já os adultos, nem tanto, né? E o que eu queria também falar, que não é só quem tem degeneração macular que tem que tomar cuidado. Também quem tem uma diferença grande de acuidade visual entre o olho de direito e esquerdo, por exemplo, o que vai acontecer quando ele estiver enxergando, olhando? Ele vai estar suprimindo a visão do olho mais fraco. Então, o que acontece? Aquele olho mais fraco pode ficar assim, de bobeira, nem funciona, não faz nada. E aí é um problema, porque aí fica todo o trabalho para o olho mais forte e o mais fraco vai ficando cada vez mais fraco, ok? Então, esses exercícios que eu dei da última vez, aquele do balanço longo, né? Que a gente vai seguindo assim, na verdade, é um exercício cerebral para criar um novo padrão no cérebro, uma nova forma de utilizar o seu cérebro, fazendo realmente esses movimentos, esses micro-movimentos, ok? E no caso da gente ter uma acuidade tão diferente, né, do olho esquerdo para o direito, você tem que cobrir o seu olho mais forte para fazer o mais fraco acordar, trabalhar, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar um pouco hoje, fazer um pouco mais disso. Só queria ler para vocês um pedacinho do livro do Meir, está aqui na página 77, e aqui no finalzinho, né? Então, não, mentira, não era aqui. Então, ele fala que justamente isso de olhar vivamente para tudo acontece com as crianças pequenas, naturalmente, porque elas ficam empolgadas com tudo que elas veem, né? Ok. Então, essa sensação de entusiasmo, né? Quando a gente vai nos nossos olhos, é bem visível. E sempre que alguém nos olha com atenção, enxerga uma vitalidade nos olhos, né? Então, vocês devem ter visto pessoas que enxergam muito pouco, elas ficam com o olhar absolutamente parado, né? Parece que, sabe, elas viram para cá, viram para lá, mas o olho não foca nas coisas. E já, o contrário, com alguém que realmente está vivamente interessado em tudo, é muito diferente, né? Então, ele comenta assim, ele diz, eu estou aqui na página 76 agora, ele diz, não existe nada mais gélido do que olhos que não veem, e nada tão vivo quanto olhos que veem. Ok? Então, quando você olha de um ponto para um ponto, você vai, você transmite a sensação de mais presença e atenção. O prazer de olhar para detalhes é uma forma de unidade com o mundo, que a natureza me proporciona. Quanto mais olhamos regularmente, menos casual a vida é para nós. tudo na vida se torna mais interessante, quando enxergamos toda a diferenciação que ela contém, que a vida contém. Ok? Então, é importante isso. Então, só lembrando que a gente quer realmente criar um novo padrão nosso de olhar detalhes, voltar à infância e olhar detalhes pequenininhos. tá bom? E, então, agora, como a gente quer fazer esse trabalho, eu acho que é interessante, antes da gente começar a fazer, isso, eu já estava me perguntando com que frequência fazer exercícios, quantos fazer, todos esses que eu ensinei para vocês até agora, vocês podem fazer várias vezes por dia, mas, uma coisa que é interessante, é se você vai trabalhar a sua visão, é muito legal você começar por um exercício que traga mais sangue para todo o sistema visual, né? Uma melhor circulação, porque aí você tem mais substância para trabalhar. Então, e, aliás, quem fica muito sentado, isso é muito legal, você se propor a, num intervalo não muito grande, levantar, fazer alguma coisa que traga mais circulação para o seu corpo, tá? Então, ah, também, está entrando mais uma pessoa, ok. Então, o, nós vamos começar por aí também, hoje, tá? Eu vou, de novo, falar para fazer um sunny, mesmo que nós não temos aqui um sol, não sei se vocês têm, mas vocês têm uma lâmpada mais forte, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma lâmpada forte, eu vou fingir que ela é meu sol, e vou começar a fazer um pouquinho isso, de olhar para a lâmpada e com olhos fechados, e levo o meu rosto pro ombro esquerdo, e levo o meu rosto pro ombro direito, e vou assim. Quanto? 20 respirações profundas. Isso dá uns 2 minutos. e já vai te ancorando, né? Porque a gente costuma vir esbaforido na rua, de fazer isso, isso, aquilo. Então, é uma forma bacana de você se sentar. E se você respira lenta e profundamente, você afatualmente fica presente, você segue o ar à medida que ele entra pelas novinas, entende como você expande o seu abdômen, e você vai enchendo esse vaso, né? Do fundo do vaso, até que em cima, onde está a pontinha dos pulmões, e assim você vai oxigenando no seu corpo, e a sua retina precisa de muito oxigênio. Então, esse exercício é muito legal vocês fazerem várias vezes ao dia. Aí me perguntaram também, mas o que é o Sky? Então, o Sky, né? A palavra Sky, Cell, em inglês, é usado quando não tem sol. Então, ao invés de você usar os olhos fechados, você vai poder ficar piscando, você busca o ponto mais claro do céu, e fica piscando, e faz o mesmo movimento, de um ombro ao outro, piscando com sua idade. O que é o princípio? É o mesmo, né? que você quer que entre mais luz nos seus olhos, e você quer que essa luz entre sem tensão. E quando você faz esse exercício, quando você está voltado para a parte mais luminosa, a sua pupila se fecha. E quando você está voltado para a parte mais escura, a sua pupila se abre. e com isso ela aprende a fechar mais e a abrir mais. E quando você tem uma pupila que dilata bem, você enxerga bem escuro. E se você tem uma pupila que é bem, deixa um pontinho bem pequenininho, aí você consegue ler melhor, porque a luz entra por um buraquinho pequeno e sofre menos desvios devido a erros de refração de qualquer natureza, seja miopia, astigmatismo, presbiopia, hipermetriopia. Todos esses erros de refração são minimizados quando a luz entra pontualmente. Então, aí tem mais uma coisa para fazer, nesse... O que a Isabel está fazendo palming, Isabel? Ainda estávamos no sunning. Bom, mas aí é o seguinte, você pode pôr agora para fazer os caem mesmo, né? Você vai pôr uma mão na sua testa e uma mão aqui atrás, você pode imaginar que você pôr a sua cabeça agora numa morsa. Isso aqui vai ficar firme aqui, apertadinho. E aí, quando você vai girando, piscando, você deixa essas mãos estacionárias e perceba que gostoso, você está recebendo uma massagem ao mesmo tempo na testa e na nuca, na parte occipital do seu crânio, que é onde se localiza a parte do cérebro que faz a visão, que é o novo occipital. Então, você faria isso aqui, outro dia eu sugeri o sunning, uma dada com chuva, outra dada, ou não sei o quê. Então, isso aqui dá para fazer mesmo com o céu encoberto. Você vai indo, vai piscando, vai girando e ao mesmo tempo você está recebendo uma agradável massagem na testa e na região occipital da sua cabeça do seu crânio. Então, como eu dizia, isso é sempre uma boa prática, começar os seus exercícios trazendo sangue para essa região que você quer trabalhar. E como você faz isso? Melhorando a circulação. Então, agora sim, vamos fazer um palminzinho. Podemos friccionar as palmas das mãos e aí cubram seus olhos com muita delicadeza. Você sente que é feito uma borboleta pousando aqui no seu rosto. Respirem profundamente e também escaneiem o seu corpo. Veja se vocês estão num óptimo de tonos presentes e não largados e nem tensos. Sintam os pés no chão. Eu falo escaneiem porque você pode percorrer o seu corpo dos pés à cabeça. Não muito rápida, vai devagarzinho acompanhando a respiração e perceba cada parte do seu corpo. se está relaxado, se você pode relaxar mais. É que a gente tem tantos padrões, sabe, tem gente que, principalmente quem tem baixa visão, tem um padrão de estar sempre com os pés contraídos, porque sentem insegurança no andar. Então, quer meio que se agarrar ao solo, né? Mas agora você está sentadinho, pode soltar. então, às vezes é bom fazer algum movimento, você pode, por exemplo, levantar o calcanhar, levantar a ponta do pé, para sentir mais essa área do corpo. Quando você faz qualquer movimento com uma área do corpo, você conecta o seu cérebro com aquela região. E, automaticamente, o corpo já manda mais sangue para lá. então, vá subindo assim, você pode agora, por exemplo, contrair as panturrilhas, contraia e solta, algumas vezes, contraia e solta. Aí, vai para o joelho, contraia e solte, contraia e solte. Sinta as coxas, também, contraia e solta. E, continua respirando lentamente, profundamente. E presta um pouco de atenção agora no que você está vendo atrás das mãos com os olhos fechados. Está bem escuro? o seu objetivo é de ver muito escuro, porque é isso que relaxa os olhos profundamente. Então, ponha também um pouco de atenção agora nas pálpebras e aperte o micromovimento e solte. Aperte e solte. Aperte e solte. repare como os olhos respondem ficando um pouco mais úmidos, porque você está estimulando a produção de lágrimas. E é tão comum as pessoas ficarem com o olho seco, em parte porque não tomam água suficiente, em parte porque tem muita tensão, não piscam. não piscam. Eu me lembro que eu tinha uma paciente que se queixava muito de que os olhos ardiam. E aí eu fiquei observando ela e ela piscava muito pouco. Então, se você não pisca, teus olhos ardem. Depois vocês podem experimentar, deixar os olhos abertos sem piscar e contar até 20. Vocês vão ver que arde muito. Enfim, mas agora sintam o prazer de pressionar uma pálpebra na outra com muita leveza, um micro-movimento e percebam como vai vindo uma agradável sensação de lubrificação. Que coisa boa! então voltando lá onde a gente tinha parado nas coxas, contraiam as coxas e solte. Contraia e solte. Aí suba para os quadris, aperta as nádegas, solte. Aperta e solte. E realmente sigam com a atenção. esse é um exercício de presença, porque você está unindo a sua mente ao seu corpo. E assim, a mente também não tem como ficar pensando bobagem. Uma das grandes razões da ansiedade é que as pessoas ficam com a mente a mil pensando inúmeras coisas que já aconteceram ou podem acontecer ou que são preocupantes, enfim. Um processo muito doloroso, porque fica assim um tipo de ping-pong entre a mente e a emoção e o corpo. O corpo vai ficando cada vez mais tenso, a mente cada vez mais agitada e a emoção também cada vez mais carregada. Então, vocês podem sentir que num estado assim ativado, a pessoa mal respira e sente uma ansiedade. Então, a forma de não sentir isso é fazer o que nós estamos fazendo, respirar profundamente e perceber o corpo. Então, agora, contrai uma região pélvica e sofre. Faço isso umas três vezes, contrai e sofre. Trai e sofre. Agora, subo para o abdômen também, contrai e sofre. Vai, sofre. Reparem se fica mais fácil respirar profundamente. O corpo vai permitindo uma expansão maior a cada inspiração. E aí sinto que você expande o abdômen na inspiração e você vai enchendo esse vaso que vai desde o abdômen até logo abaixo da clavícula. E sinta também que as suas costelas se expandem para os lados e você aumenta o volume no perímetro todo da sua caixa toráxica. Nas costas, no peito e fica muito agradável, fica mais leve a respiração, mais completa. E aí agora tirem um pouco as mãos, mas não abram os olhos. Reparem que se você só levanta as pálpebras, elas ficam mais finas e entra mais luz nos olhos. Vocês estão com os olhos fechados ainda. Agora vocês podem fazer uma massagem na sua testa, ainda sem abrir os olhos. Vocês vão arando a sua testa, passando seus dedos separados pela testa, subindo até o couro cabeludo. E aí aqui na parte temporal do crânio também, vão explorando o crânio inteiro, a cata de lugarzinhos tensos e doloridos. E aí lembrem que qualquer pedacinho que estiver dolorido, por ali não está circulando o sangue como deveria. Então você tem o seu tourniquetezinho que prejudica a sua visão. Então vá soltando tudo que você encontrar meio dolorido, com firmeza. E vocês percebem que isso que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo com bastante calma, né? Mas você pode fazer mais rapidinho, mais curtinho. O que importa, sabe, eu estou falando assim, um tempo de trabalho, você para um pouco da sua mesa mesmo e dá uma soltada em tudo, né? Agora se quiserem abram os olhos, mas com atenção nos olhos. E se a luz estiver forte demais e vocês quiserem crispar os olhos, não façam isso, só fechem a pálpebra novamente. Para o olho ir se acostumando devagar com a luz. sem tensão. Agora olhem alguma coisa à sua frente, eu queria que vocês ficassem todos sem óculos, tá? Sem óculos, esses exercícios todos, ok? Não importa se a sua visão está embaçada, sabe, a gente tem que aprender a viver com o que a gente tem. Está embaçada a ciência, não tem problema, vocês todos sabem que quadros impressionistas custam uma fortuna, né? Então você vai ter seu próprio quadro impressionista, tudo fora de foto. Aprenda a curtir essa visão, por favor, sem óculos. Não sei se é Cláudia nobre, você está só com uma foto sua, ou você está sem óculos. Queria muito que vocês estivessem todos sem óculos, ok? E, bom, reparem que eu também estou. Eu venho trabalhando bastante, os meus tenho presbiopia, e, então, eu queria falar para vocês agora, que vocês fizeram esse relaxamento, olhem um pouco aqui para o próprio, para a própria tela, não é uma boa coisa, mas reparem se não melhorou um pouquinho a visão. Dá para ver um melhor? Ok, sim, tá bom, e a gente só fez um pouquinho. Tá, então, todo esse exercício era para a gente dar uma aquecida, né? E agora vamos fazer aquilo de, nós vamos, de novo, eu vou mostrar um outro exercício para vocês, que mostra claramente se vocês têm uma discrepância visual entre o olho esquerdo e direito, tá? então, veja como vocês vão fazer, simples, você já tem o material, são os dois dedos de vocês, olha o que vocês vão fazer, vocês vão pôr um dedo um pouco mais longe e outro bem na frente do nariz, vocês estão me vendo? Estou meio na nariz, aqui, aqui, estão vendo? Então, eu estou colocando esses dois dedos na minha frente, eu vou primeiro focar o dedo que está perto de mim, mas eu vou observar o dedo que está mais longe esticado. Então, o que está perto de mim, para onde eu estou olhando, como eu estou olhando para ele, eu estou fazendo uma convergência, eu estou focando, eu estou juntando as duas visões aqui, isso chama fusão, então, eu vejo um dedo aqui na frente, mas, aquele que está lá longe, eu estou vendo ele com a minha visão periférica, então, o que vai acontecer? Eu vou ver dois dedos lá longe, conseguiram? Por que que é isso? Por que? Porque eu estou focando, acontece a fusão do olho direito com o olho esquerdo, mas o que está lá longe, cada olho tem uma imagem, por isso que vocês veem duas imagens lá longe, ok? E o que vai acontecer? Também tem outra, se a visão for muito baixa, usem dois dedos perto, usem dois dedos juntos longe, tá? Vai ser uma coisa mais larga, funciona do mesmo jeito, ok? então, aí vocês vão poder reparar, eu estou focando o dedo que está perto, o dedo que está longe, eu tenho duas imagens, uma é do olho esquerdo, uma é do olho direito, possivelmente um desses dedos vai estar fora de foco, vai estar fantasminha, né? Justamente se eu tenho muita diferença entre olho esquerdo e olho direito, faz sentido? Então, de perto eu vejo um dedo, esse dedo perto, e longe eu vejo dois, tá? Então, de longe, olha o que acontece, de longe o olho esquerdo vai ver a imagem da esquerda e o olho direito a imagem da direita, porque é assim que a gente vê pra longe. Já, agora, se a gente fizer ao contrário, a gente foca agora o dedo que está longe, aí você vai duplicar o dedo que está perto, aí esse dedo que está perto vai duplicar, mas aqui a imagem é cruzada, porque a gente converge de perto, então, o seu olho esquerdo vai ver a imagem da direita, e o seu olho direito vai ver a imagem da esquerda. Então, o fantasminha vai trocar de lugar. Geralmente, aquele olho que tem a visão mais fraca, vai ter uma imagem mais fantasminha, ok? Tá bom. Então, agora, então, você vê, isso é uma ferramenta que você tem aqui à mão, você pode fazer a qualquer momento, e você pode meio que brincar de trombone, deixar bem próximo ao longo, e o outro você traz e afasta, e traz e afasta, e você vai observando isso. E o que que está acontecendo com o seu cristalino quando você faz isso? Quem lembra? Porque quando você olha longe, ele vai ficar mais plano, e quando você olha perto, ele vai ficar mais convergente. Então, você está fazendo um, uma academia de cristalino, aquilo que a gente quer fazer tanto para não ter catarata. Se você já tem um pouco de catarata, essa é uma forma de estacioná-la, e às vezes até fazê-la regredir, e se você não quer ter, ótimo, é a melhor coisa que você pode fazer, porque a coisa que se movimenta não adoece. Mas vocês percebem também, se você tem uma diferença grande entre um olho e o outro, que um olho pode ficar encostado, e nem participa dessa brincadeira de olhar perto e longe. E, portanto, não move o cristalino. Ok. Então, agora que a gente fez isso um pouco, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tampar o nosso olho mais forte. Opa! O grande chefe está entrando. Quem é o grande chefe? Ah, peraí. Ué, desistiu. Não estou conseguindo apresentar. Vamos lá. Bom. Em todo caso. Então, vamos lá. Tampando o olho mais forte, ok? Com esse papelzinho, que vai justamente tampar só a visão central. Por que isso é importante? Porque você quer que o cérebro se acostume a usar sempre os dois olhos. Então, ele vai usar a visão periférica do olho mais forte. Você pode abanar aqui do lado e acordar esse olho mais forte, e ele vai perceber o movimento da mão aqui do lado. Ele está olhando para frente, mas ele percebe esse movimento. Certo? E você vai começar a... Bem-vindo, grande chefe. Ok. Então, vamos lá. Você vai fazer assim e vai abanar a visão periférica em toda a periferia. Embaixo, do lado, na parte medial, em cima, e ver com o olhinho mais fraco. Então, agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos pegar o texto, o livro, vocês podem pegar o livro e abrir ele na página aqui na página 80. E você, com o seu livro antigo, eu separei ele para vocês já, você pode olhar na página na página 134. 134. Ok? Então, o que que interessa? Você vai trabalhar de acordo com a sua visão. Se você tem dificuldade de te ver, então você pega a maior letra que você puder ver. Talvez essa, eu acho que essa aqui está legal para fazer isso, na 134 do livro antigo. Aqui, no livro novo, na página 80, se você achar que essa letra está muito pequena para enxergar com o seu olho direito, você pode ir para outra página, aquela que a gente usou para cuidar de visual, que é na 149. Ok? Que é maior. Essa da 149 é maior do que essa aqui. Mas o que que interessa? É você pegar esse texto e ter uma... E agora você vai trazer ele bem perto, encostar quase no seu rosto, esperando bastante, e nós vamos fazer o shifting, nós vamos olhar letra por letra, tá? Sem pressa. A gente vai meio que desenhando essa letra. Aqui eu tenho ninguém, tenho a visão perfeita o tempo todo. Você traz bem pertinho e você está estimulando o seu olho mais forte e com o mais fraco você leva bem pertinho do rosto e a paz. E traz. e a paz. E percebam o que acontece? Ele vai clareando. O texto vai clareando. Talvez demore um pouco mais se a diferença entre o olho esquerdo e o direito é muito grande. Mas eu quero que vocês saibam o que que vocês estão fazendo a nível do cérebro nesse momento. Vocês estão conectando o seu olho mais fraco com o cérebro. Tá? Coisa que vocês não fazem se vocês não tentam enxergar com ele. Faz sentido? E você precisa dessa conexão com o cérebro pra ele poder funcionar como olho. Então reparem que então tem várias coisas aí. Uma, você tá ensinando o seu cérebro a conectar com o seu olho mais fraco. E podem reparar que um pouquinho depois de fazer isso aqui já clareou significativamente o texto. Aí vocês podem passar pro texto o seguinte. Aliás, vamos fazer uma experiência. Leiam a segunda frase aqui. Leiam rapidinho. e tentem vocês mesmos lembrar da frase que vocês leram. Lembraram? Esse exercício é interessante porque muitas vezes a gente observa que as pessoas que têm um olho muito mais fraco que o outro, quando a gente faz esse exercício dela tentar ler com o olho fraco, ela não consegue lembrar o que leu. Então, faz muito sentido, né? Porque a conexão com o cérebro não tá muito boa. Então, é um exercício legal também de vocês repetirem sozinhas, leiam um texto um pouquinho complicado pro seu olho mais fraco, fazendo essa brincadeira do trombone. Traz a pasta, traz a pasta e abanem na periferia e verifiquem se vocês conseguem lembrar o que vocês leram. Isso já seria um indicativo que o cérebro está engajado, está funcionando, ok? Então, à medida que vai clareando o texto, desçam e vejam o texto seguinte, mais baixo. Agora, também é interessante, pisquem bastante enquanto vocês fazem isso. e lembrem que vocês estão fazendo o shifting, então não é para fazer uma leitura dinâmica, é para tentar ver letra por letra, com muita paciência, sabe? Você vai desenhando assim a linha seguinte aqui, B, você vai olhar o B, o A, desenha com o seu olho esse A, lá de cima, desce, dá a voltinha e vocês podem até dizer para vocês mesmos, letra preta, papel branco. Estão ajudando o cérebro a registrar, a acordar. Então, observem os espaços entre as letras. Esse é o exercício do shifting também, ok? E vão observando, aí você perde de novo bem pertinho do olho, afasta, bem pertinho, afasta e vai para as letras seguintes. E você olha, por exemplo, agora pulando E da palavra B, olha bem para esse E, mas mesmo que você está focando o E, perceba que tem do lado um S, um T, espaço branco em cima, embaixo. Então, tenham essa visão suave, sem esforço, e também muitas vezes quando a gente enxerga mal, a gente fica tão ansioso, a gente quer tanto enxergar na marra, que a gente esquece de ter um olhar suave. E olhar suave é justamente aquele que percebe a periferia, embora esteja focando em alguma coisa. Esse ponto é fundamental, parece uma bobagem, mas não é. É todo o segredo de você olhar sem intenção. E é tal a história, de admitir onde você está. Você não está num ponto e pode melhorar. Isso que é bacana nesse trabalho, a gente sabe que pode melhorar. Qualquer um em que estado, não importa que estado está, ele sempre pode melhorar. talvez demore para melhorar, mas sempre pode. Então, o Meir foi de legalmente cego até carteira de motorista, gente. Não foi de um dia para o outro. Ele levou mais de dez anos nessa brincadeira e ele continua fazendo os seus exercícios. Então, não adianta você fazer e falar, oh, melhorei, daí você não faz nunca mais. Aí, não adianta. Você tem que ir repetindo o que te levou a enxergar melhor. Porque essa aqui é a forma de fazer permanente essas pequenas mudanças. E daí, a gente tem que ficar contente com elas também. Então, já está dando para descer mais uma linha aqui. Humanos e animais jovens e velhos. Ah, que o Deitz examinou milhares de horas. Humanos e animais jovens e velhos. Foi realmente fantástico o trabalho dele. E aí, ele media a visão deles todos. Media os pacientes dormindo, comendo, doentes ou anestesiados até. Media como retinoscópio, né? A pessoa nem precisava fazer nada. Então, lembre de respirar profundamente enquanto vocês estão fazendo os exercícios. aqui nós estamos trabalhando a visão de perto. Se você conseguiu chegar no oitavo bloco, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, o oitavo, é a visão vinte e vinte e vinte, normal. Então, é isso que ele fala. Uma visão piorou, teve instantes, um, ficou um pouco melhor, teve instantes de visão perfeita, curioso, né? Você tem que dar um tempo para emergir a imagem. Então, é um trabalho muito bacana. interessante é que o olho mais forte está trabalhando, né? Porque ele está cooperando aqui com a periférica, o cérebro está contente porque ele não está só tirado em um olho, e os dois estão trabalhando. Então, aqui nós trabalhamos a visão de perto, né? Vamos fazer um minutinho de palma, acessem um pouco aí, como é que está os olhos? Isso foi cansativo? Foi bom? Foi... Como é que está? Marianinha Galante, está saindo e entrando. Ok. Então, sabe, perguntem-se, meu olho gostou dessa brincadeira? Estou sentindo ele mais vivo? Talvez ele tenha ficado cansado. Então, é muito bom você, enquanto fazia os exercícios, sentir isso. Vamos fazer um minutinho de palma, eu estou vendo que alguns já estão fazendo. Porque esse olhinho que nunca trabalha, é normal que ele fique cansado. Então, ele merece um descanso agora. Então, forneçam esse descanso com um palma. Então, procurem pôr a sua atenção no olho mais fraco. Põe toda a sua atenção nele. E perceba se ele está ardendo, se ele está lá primejando. Então, de novo, aperta assim minimamente e relaxa as pálpebras. E sempre que você faz isso, você produz lágrimas e as lágrimas lubrificam, nutrem, limpam. As três coisas. É mais um dos tantos milagrinhos do nosso corpo. Então, agora, vamos fazer uma massada super, super delicada aqui, vindo da ponte do nariz, com a pontinha dos dedos até as pálpebras. Aí, você volta um pouquinho mais pra baixo, passando por cima das pálpebras, até a região temporal. Vai do nariz até a região temporal. Passa isso várias vezes, sentindo como é leve o seu toque e como onde você passa, o olho relaxa mais e mais. Ele trabalhou muito legal. passa assim o dedo bem levinho embaixo do seu princípio e vai descendo. Passa só nos cílios, sinta os cílios. Imagine que seus cílios crescem e vão até o chão e com isso eles alongam as pálpebras. tanto que elas puxam suavemente as pálpebras, alongando as pálpebras. Agora ainda antes de abrir, olhe tudo pra direita com o olho fechado, tudo pra esquerda, pra cima, pra baixo. Faça um círculo com os olhos, olha pra direita, pra cima, pra esquerda, pra baixo. Direita, pra cima, esquerda, e pra baixo. Para um pouco no meio, aperta uma pálpebra e com a outra. agora faça o contato. Olhe pra cima, pra direita, pra baixo, pra esquerda. Pra cima, pra direita, pra baixo, e pra esquerda. Pra cima, pra direita, pra baixo, e pra esquerda. E fica no meio, aperta suavemente, uma pálpebra na outra e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. E sem abrir ainda, veja se o seu rosto tá relaxado, abra bem a boca, alongando os maxilares. Deite a orelha no ombro. Deite a orelha no outro ombro. Deite o queixo, peito. E massageie um pouco a sua nuca com as duas mãos. Aquela pegada da mamãe gato, pegando os filhotes pelo cargote. Sofre o pescoço. E respira. Isso. Agora, deixa a cabeça bem equilibradinha no topo da coluna. Então, ela não tá fazendo peso nenhum. Vocês sabiam que a cabeça, se você deixar ela pra frente, ela pode pesar nove quilos. Ao passo, se ela tá assim, bonitinha, equilibrada, ela quase não perde. Enfim. Faço uma voltinha bem pequena. A cabeça assim. Um lado. Do outro lado. E agora sim. Vamos abrindo os olhos, mas, piscando, vamos abrir. E aí, olhem em volta. eu tô conseguindo ler os nomes de vocês, sem dois lábios. Muito bom. Então, nós fizemos isso pra perto, né? Trabalhamos com o texto pra perto. E agora, eu queria trabalhar ainda pra longe. Depois vocês podem repetir esse exercício. aí vocês vão pegar de novo, cobrir o olho mais forte pra longe. Geralmente, é o mesmo olho que é mais forte pra perto e pra longe, mas pode ser que o senhor não seja. Então, teste. Você devia estar com a tabela na parede, espero que eu tô vendo o que tá aqui. A Isabela tá com a parede, beleza. Aí você pode rapidinho ver se a sua acuidade é igual pra, sabe? Que olho que vê melhor de longe? Fique a uma distância da tabela e teste. Se você vê melhor com a esquerda ou com a direita. E aí você vai tampar de novo o olho mais forte. pra longe. Então, olha o nosso exercício pra longe. É até divertido fazer. O meu é igual. O mais forte é sempre o direito, tanto pra longe como pra perto. Então, vou pôr de novo aqui, tampar o direito. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar vou pegar uma bola de tênis e vou brincar de ficar uma certa distância dessa tabela e vou brincar de jogar a bola na tabela. Mas de começo, eu nem vou jogar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mirar. Um dia que eu vou jogar, mas não vou jogar. eu fico mirando. Sabe? Fico mirando assim. Estou olhando, mirando no pé, eu estico a mão, mas não só. Daí eu viro na letra de baixo. No T. No F. E eu vou seguindo essa bola até a letra. C. E. N. O. Tá. Vou descendo assim. E de novo, você vai ficar a distância que sempre a distância que você fica é onde você vê as primeiras três linhas com uma certa facilidade e o resto talvez mais difícil. Tá? Então, você mesmo sabe que distância que você tem que ficar. e a ideia é você ir estimulando e olha que legal. O que você está fazendo? Porque o sanguíno está ficando gorduchinho e plano. Gorduchinho e plano. A medida que você olha. você segue essa bola indo e vindo até as letras e volta. Depois, você pode jogar. Eu estava jogando antes e a bola vai para tudo que é lugar. Eu vou ficar cadando a bola nem aqui. É difícil. Mas, enfim, é legal também. Você também pode simplesmente jogar na parede. E. jogar na parede e pegar. E você segue a bola com seus olhos. Ou, aqui, você pode jogar para cima e pegar. Aqui também. Você segue a bola com seus olhos. Ok? Então, ficar faz muito bem. aqui. Então, esse é o mais de ontem, né? Então, ela joga, pega ou joga para cima e pega. E segue a bola com seus olhos. de novo. Você está fazendo bastante movimento, né? Isso. Estou vendo vocês todos jogarem. Beleza? Muito bom. É, e dá mesmo um pouco isso. Cai no chão, tem que sair correndo atrás. Mas, também é um bom exercício. Ela cai no chão, você tem que achar ela rolando pelo chão. e você está fazendo isso tudo com o seu olho forte tampado. É muito bom. Aliás, é um exercício muito legal de você fazer uma parte do dia, deixar tampado o seu olho forte. E aí, você sai andando com, funcionando com o olho fraco. Onde não tem perigo, né? Onde você pode andar de casa. Sabe? Fazer as coisas de casa. Então, tem as suas tarefas, sei lá, regar plantas, tirar mato do jardim, tantas coisas que você pode fazer e ir trabalhando sempre o olho mais, deixando o olho mais fraco a trabalhar. Ok? Então, então, é isso. Então, o principal de hoje é que nós estamos fazendo essa coisa de conectar o nosso cérebro com o olho mais fraco. E fazer a mácula trabalhar bastante olhando coisas pequenininhas, né? Então, esse shifting, eu tenho assim no Instagram, eu sempre ponho toda hora e a hora. Por quê? Por exemplo, você está olhando, andando na rua, de repente, tem uma flor linda. Olha para ela, olha os detalhes, né? O que eu adoro fazer, na época dos IPs, agora não é, mas eu pego uma flor de IP na mão e olho bem os detalhes dela. Daí eu olho a árvore de IP lá longe e tento ver os mesmos detalhes que eu estou vendo de perto lá longe, né? E assim, tem tantas árvores lindas, né? Flores lindas. A ideia é isso, você olhar de perto e olhar de longe, enxergar os detalhes. E quanto mais você se encantar com essa ideia de ver detalhes, mais vivo fica no mundo e mais saudáveis ficam seus olhos. Ok? Então, gente, linda, por hoje é só. Um beijo grande para vocês e se vocês têm perguntas, vocês podem fazer agora, eu vou desmudar vocês todos, tá bom? Tá bom? quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tem alguém levantando a mão? Leda? Tá querendo perguntar, Leda? Não? Como é que eu tiro aqui? Aqui, quem quer perguntar? Marianinha. Tô vendo se eu tiro o seu... Por que ele não tá saindo? Deixa eu ver aqui a minha seguração. Já deu. Oi, Mariane. Oi, pronto. Tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bom, eu perdi a aula alguns trechos, eu não sei o que aconteceu, caiu duas vezes e eu não... Quando cai, eu não consigo entrar novamente, fica... O anfitrião irá autorizar a sua entrada. Hoje foi assim, bem ruim pra mim. É, eu vi que você tentou várias vezes, quer dizer, eu ia repetir na sala de novo. Eu não sei se foi... É, foi provado, Marianinha, depois você vê, tá? Pode ser a internet da minha casa, mas é que por exemplo, se cai, aí eu deveria conseguir entrar, não consigo, aí fica dizendo, o anfitrião autorizará a sua entrada. Mas eu atendizei você várias vezes a entrar. É, e eu não conseguia entrar. Mas agora tudo bem. Eu tirei, tô no 4G. Sabe o que eu queria te perguntar, Mariana? Aquela história dos dedos, assim, eu não vejo dois dedos, eu vejo um dedo gordo. Você não consegue ver dois dedos? Não, eu não vejo dois, eu vejo um, o dedo de trás, ele fica gordo, como se ele fosse um dedo só gordo. Ah, é? Entendeu? Procura diferentes distâncias e talvez, é, quanto mais você afasta o dedo de trás, mais ele, ele se separa. Você pode fazer o seguinte, Marianinha, até, em vez de usar outro dedo atrás, pega outro objeto, bem mais longe. Tá? Tá, tá. O dedo, e escolhe um objeto qualquer, longe, e aí você vai ver que ele vai ficar mais separado. Eu acho que é porque estava muito perto do outro. É, é. Então, você deve convergir bastante, isso já é um dado interessante sobre os seus olhos. É uma coisa que cansa. É, eu tenho mais ou menos, viu, Mariana, eu tenho dificuldade em identificar qual é o olho mais fraco, qual é o mais forte. Bom, a gente deve estar parecendo isso. Tudo bem, melhor. Quando eu faço aquele de colocar alguma coisa no meio, tem dias que é o direito que afasta e tem dias que é o esquerdo. Ah, é? Olha. Bom, então a sua acuidade deve estar bastante equilibrada, isso é bom também. Não tem problema. Ah, tá. Tá, não tem problema. Por isso, eu tenho uma dificuldade grande, principalmente de longe, eu enxergo um pouco ruim com os dois, entendeu? Não tem um melhor. agora, de perto, de perto, o mais fraco é o direito, de perto. Um pouquinho mais fraco, eu identifico mais, mas de longe é mais fixo. Os dois são iguais. Muito bom. Mas, de qualquer maneira, obrigada, hoje eu fiquei meio atrapalhando, mas eu não tinha gente, porque caiu a minha conexão e ficou, eu não conseguia voltar. eu acho que a minha internet está com problema. Pode ser. Tá bom. A gente ficou gravada, um pouquinho eu estou pondo lá no YouTube, olha aqui, a Eliane quer perguntar e a Denise quer perguntar. Vamos lá, Denise, fala você primeiro. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você. Denise, quer falar? Oi, quero. Você está me ouvindo? Estou. Estou te ouvindo, só não estou te vendo, mas acho que é você que não pôs a imagem, né? É, não tenho câmera. Aí, é o seguinte, o Sunny, por exemplo, a gente pode fazer com o movimento da cabeça como se fosse um sim ao invés de um não? Sim, pode, pode, boa ideia. É uma boa variação. Tá. E quando eu estiver movimentando os olhos, por exemplo, direita, esquerda, em cima e embaixo, pode ser deitada? Pode também o quê? Pode ser deitada? Ou precisa ser sempre sentada? Enfim. Pode. Pode, mas seria o exercício todo deitado? É, é sempre legal me ouvir os olhos em qualquer momento. Pode ser deitada? Não, então, a minha dúvida era só se alterava alguma coisa lá internamente, quando você está deitada ou quando você está sentada, que você faz diferença, entendeu? Por isso. Eu acho que não tem problema. A única coisa que, para as pessoas que têm descolamento de vítreo, aí não é legal fazer, sabe, pôr a cabeça para baixo, fazer o contrário, o estado de bruxos, por exemplo, ou pôr a cabeça muito para baixo porque pode pôr mais pressão nos olhos, mas seria a única contraindicação, senão eu não vejo nenhuma. Ok? Tá, tá bom, minha dúvida era essa. Obrigada, Mariana. Imagina, Denise, tudo bem. Eliane, fala, fala, fala. Consegui tirar? Por que que não está tirando do... Oi? Agora melhorou. Agora deu. Fala. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Eu não consegui, no texto, meu livro é antigo. Sim. Eu não consegui, na página 136, ver qual texto era. Não, mas, ah, não tem mesmo. Mas eu te dei, a ideia era te dar um texto que ficava gradualmente menor. Então, tudo bem. É, o seu livro é diferente, não tem jeito. Eu, eu, eu te aconselharia a contar um novo, Eliane, porque ele teve mais ideias, é legal, não é um investimento grande. Compra um novo, é 50 reais, não vai, sabe, não é um rombo. É, porque o meu é antigo, né, então ele não tem, né, muita coisa. Aí eu vi... E novas inspirações, ele está sempre... Então, sabe, acho que... comprar um novo. Tá. Então, eu tentei ler com o meu olho mais fraco, as letras maiores eu consegui. Isso. Assim, como eu tenho a membrana hiperperitiniana, eu fico o olho, além de embaçado, ele fica assim, retorcido a letra. Sim. Mas antes eu não lia de jeito nenhum, agora eu estou lendo, estou vendo. Maravilha. Então, já está melhor, né? Já está melhor. Já está melhor. Aí eu consegui ler o texto, entendeu? Fantástico, parabéns. Está vendo? É esse que é o lance, de ficar feliz com as pequeninas melhoras, melhoras, porque senão, como é que você vai ficar feliz com as grandes melhoras? É verdade. Não, é verdade. Acho que eu já estou tendo... Eu estou tendo os efeitos já. Era isso. Legal, né? É um texto antigo, não tem o texto. Muito bom. Esse que se passou hoje, não tem aqui. O quê? Esse texto que você usou hoje, não tem no meu livro. Não tem nesse livro, não tem. Não tem. Tá jóia. Ok. Muito obrigada, Mariana. Imagina, obrigada a você. Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar para o Luíde uma coisa. Luíde, eu pedi para você, me mandar a sua acuidade visual, né? E eu queria saber se tem muita diferença entre o seu olho esquerdo, porque eu não recebi a sua acuidade visual. Então, eu queria saber se tem muita diferença você entre um olho e o outro. Espera aí, eu tenho que tirar você do... O que não está saindo? Tenta você tirar o negócio mudo aqui. Você está me ouvindo agora? Sim. Acho que está conseguindo. Sim. Para você. Então, de qualquer forma, o meu direito é mais fraco de perto. A esquerda é mais fraco de longe. Ah, você tem um é mais fraco de perto e o outro é mais fraco de longe. Entendi. Acontece. Acontece. Essa acuidade, eu tinha perdido aquela lição que não funcionava na minha internet, eu não sei o que eu tenho para fazer para te mandar. E agora o som está péssimo. É. Não estou te ouvindo. Está todo craquelado o som. Repete, por favor, devagarzinho. Eu não sei o que fazer para te mandar a acuidade porque eu perdi aquela aula por causa da internet. É, não dá para ouvir direito. Ok. Bom, desculpa. Desculpe muito. Hã? Desculpe. É, pena, não dá para ouvir direito. Mas eu mandei um e-mail para vocês, para vocês por gentileza, me mandarem a acuidade visual para a gente poder acompanhar melhor. Tá bom? Ok. Então, tá. Você quer falar, Leda? Pode falar. Sim. Você pode tirar do mudo aqui? Você que tem que tirar agora. Ah, pronto. Eu também não mandei ainda porque quando você fez eu estava, eu ainda não tinha não tinha chegado meu livro ainda, entendeu? Então, mesmo assim eu mando então, eu vou fazer então. Faça assim. E você tem um formulário, né? Eu enviei um formulário para vocês imprimirem. Então, por favor. Eu imprimi. Imprima e preencha. Eu imprimi. Ah, tá. E aquele senhor, será que ele não está gravada a aula para ele fazer? Tá, está gravada. Foi a primeira aula que eu medi. Está lá, pode ver. E todos os links estão no naquele WhatsApp Boa Visão 2022. Tomara que ele esteja ainda ao vivo porque aí ele vai e assiste, né? Não. Foi isso que ele disse. Tá lá, tá lá. Eu não tirei. Ele fica no YouTube. Pode ver. Esqueci o nome dele. É, fica no YouTube. Tá? Então, todos os links estão no WhatsApp de vocês. Tá bom? Ok. Então, vem lá. E qualquer coisa me manda um WhatsApp no particular que eu te ajudo. Tá? Tá bom. Tá bom. Ok? Mais alguma coisa? Isabel, quer perguntar alguma coisa? Não. Então, então, queridos, acho que nós vamos terminando por hoje. Muito obrigada. até quarta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.